Simone do céu, eu tô muito chocada João, pelo amor de Deus, olha pra mim que você tava gravando isso Jesus, pai amado Tô vendo a hora que a maquiagem tá derretendo, né? Que é guache A minha também tá te entendo, então vamos gravar Vamos, tá bom, amor? Você dá essa risada de novo, pelo amor de Deus Deixa eu arrumar aqui um manto Tá, tá melhor antes, né? Ui Quando começar, um, dois, três? Não, tô gravando aqui Capaz Tá bom Tá, eu vou dar uma outra risada, então Depois tu edita aí Tá, beleza Eu nem sei se eu posso te chamar de Simone Mas, minha senhora Explica aí sua fantasia, por favor Nossa, eu tô agoniada com essa aranha no nariz dela Tá bonito Olha, eu tenho aqui uma Uma, uma, um pet Dá pra mim o meu pet? Um piercing É um piercing De, 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 de estimação, sabe? Então O que que vocês querem saber? O que que é minha fantasia? É só o que sou eu, né? Uma bruxa Ah, eu adoro Sou uma bruxa E se, conta pra mim Você gastou nisso aí? Os trezentão vai voltar em grana Pra você gastar em poção? Como Você gastou grana nisso aí? As poções estão tudo prontas Não preciso comprar Isso aqui eu comprei assim, né? Em promoção, né? Aí eu apliquei o piercing O piercing foi o mais caro Que eu já tinha um desse aqui, ó Né? Aí pra botar esse aqui Que foi difícil Por causa do nariz, né? É, o nariz O seu nariz é pequeno, né? Ele é um nariz assim Ah, ele é bonito, olha É, não Turco? É nariz de turco? Minha família é turca? Uma dúvida A sua Ah, esses trezentão Será que não dá pra comprar Uma dentadura melhor pra você, não? Ah, minha filha Tem uma coisa que não precisa de dente, não Então uma sopinha Umas poçãozinhas Tá tudo uma velhice, ó O ruim é esse dente aqui, ó Que não consigo arrumar Isso aqui tá um problema Mas deixa Então Então Com os trezentão Se você ganhar O que você vai fazer com esse dinheiro todo? Fazer uma plástica Aqui embaixo Tem uma ruga Que tá me incomodando, ó A pá daqui Aí eu comi um churrasco agora no meio-dia Vocês viram aqui, ó Tá mal passado Puta Desculpa Não dá pra falar É isso que é toda babada aqui do churrasco É, então é bom você pegar esses trezentão E fazer a plástica no queixo ali Pra dar uma melhorada também na mordida, né? É, porque aí fica ruim Tem que ficar assim, né? Come assim Aí fica tudo babado aqui Ô Simone Essa carne de churrasco Era uma pessoa viva? Só pra ter certeza? Claro que não A pessoa morta Como é que eu vou comer uma pessoa viva? É uma pessoa que tem que tá viva Senão não dá Tem que morrer Depois tem que comer, né? Não vou comer Como é que a pessoa vai ficar assim? E eu vou comer Ui Eu fiz Putz Voltei Os espíritos aqui Faz sentido Faz sentido A pessoa tá morta Sim A votação hoje começa Nossa, eu tô muito É por isso que eu demoro Jesus amado Mano, que sensação Eu não consigo Eu não consigo Simone Se você ganhar Você vai ter que dividir Se você não está com marketing Eu quero saber da minha foto Depois que eu não consegui Gravar nenhum desses espaços Quer dizer, passo, né? Depois tem que pular pra cá Depois tem que voltar pra lá Não precisa não Eu sou bruxa Mas não faço tanta mágica assim Ó, a foto A gente vai tirar um print agora De você Mas a gente tá dando a oportunidade Também de todo mundo Tirar uma foto própria Né? Na vertical mesmo Com o celular Porque daí aqui fica melhor A gente posta Se você quiser postar no Instagram Não é mais obrigatório, tá? Pode postar Fica à vontade Usa o filtro do Jô E tudo mais Mas não é um passo obrigatório Pra participar Tá bom? Tá bom Tô chorando aqui por dentro Se prepara pro print aí Que eu vou tirar o print Tá bom Um, dois, três e... Eu me sinto um pouco Como aquela mulher do Chewbacca Do Chewbacca? Aquela Quando eu botei a máscara Eu caí na gargalhada Foi risada Saiu assim Eu comecei a rir Meu Deus Eu tô muito Chewbacca Agora tira uma foto Com o seu celular mesmo Na vertical E manda Pode mandar direto pro Jô Pra mim Tanto faz Tá bom Então tá bom, pessoal A gente se vê aí Não, tira na nossa frente Como assim? É porque a gente precisa validar Entendeu? Que a pessoa tá tirando na nossa... Meu Deus do céu Deixa eu achar o celular aqui Gente, ficou muito bom isso Tirei várias fotos aqui Qual que é o outro? Manda pra mim Pode mandar pra mim Agora? No Discord mesmo Aham Vamos ver aqui Ai, ai Até passou tinta guax no seu cabelo também? Eu passei... Eu passei... Eu tô com a tinta vermelha, ó Espirro um pouquinho do sangue aqui Aí fica bom, ó No canal? Não, manda só pra mim Ou pro Jô Não manda no canal É A Mari mandou lá Pode mandar lá Pode mandar lá Não tem como mandar aqui Não tem Não tem Vou mandar pra ti Tchau 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 Tchau